Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social Aqui Pela TV Pela Rede Mundo Maior Ok Ai ai Vamos aqui Suelene Catrim, eu pensei que era Suelen Da novela Tomei até um susto Mas é Suelene Catrim É de Peruíbe São Paulo Medrado, venho acompanhando o seu trabalho Já há algum tempo E fico fascinada com suas colocações Não sou espírita Mas estou me identificando muito com essa doutrina Tenho uma pergunta a fazer Muitos parentes já faleceram Há bastante tempo E até hoje guardo os exames médicos De suas doenças O que devo fazer com isso? Jogar fora? Ou guardar? Talvez para uma comparação de genes Caso eu e meus filhos Adoeçamos seriamente Agradeço antecipadamente Sua atenção E parabéns Por ser assim como você é Obrigado Suelene Pelo seu estímulo Você sabe Até hoje Como tudo na vida Mas até hoje eu pago assim Um preço compensador Por ser diferente Por ser como eu sou Contrariando aí um cara Uma pá de gente Mas outra pá não Ah, mas pelo menos Quando eu chego em casa No final do dia Eu fui eu Eu fui eu Querida Olha Honestamente eu acho bobagem Você guardar tudo isso Porque a medicina está evoluindo Está evoluindo aí A passos largos No outro dia eu fiquei besta Já existe Uma impressora Que imprime O seu órgão Você viu isso Solange? Gente Que coisa fantástica É uma impressora Ele mostrou como funciona Tem um compartimento Que fica assim Uma espécie de um farelo De plástico Um farelo de plástico Então Você fez Tipo uma ressonância Uma coisa assim Do seu Do seu coração Do seu fígado Aí você bota aquilo Para poder copiar Sai o seu fígado Em plástico Olha que coisa fantástica Não é? Então observe Esses exames Você só fica retendo assim Até sei lá Uma energia assim De lembrança de doença Coisa e tal Nada Os seus sim Que você deve guardar assim De um ano para o outro E mesmo assim De um ano para o outro Não precisa ser aquela coisa Não precisa fazer como Solange Solange tem Exames dela Igual fotografia Porque ela tirava Aquela fotografia Que explodia assim Aquele farelo de alumínio Aquele negócio Puf! Ela tem fotografia Dessa época Sabe? Ela tem É... Sim Quem foi que descobriu O raio-x Solange? Eu também não lembro Se é enfermeira Não lembra não Ela foi Ela não lembra Mas ela foi assistente Do Cidadão Ela foi assistente Eu sei que foi até Por acaso Foi um acidente Foi um acidente Mas eu não estou Não estou lembrado aqui Agora o nome dela não Pois é Sabe que nada menina De forma alguma Ok É... Ana Paula Ana Paula Alves Nossa querida amiga De Brasília Não é Brasília? Solange Oi Medrado Meu lindo Tudo bem? E o pessoal da produção O pessoal da produção Duas pessoas Está tudo bem aqui Tudo em paz Espero que todos vocês Estejam muito bem Medrado Um dia você comentou De suas viagens ao exterior E tal E falou que os estrangeiros Nem pensam muito Na vida espiritual No mundo espiritual E fiquei encabulada com isso Eles são tão evoluídos Em tantas coisas Como educação Tecnologia Consciência ambiental E tal E nem pensam no pós-morte Estranho, né amigão? Você que é tão viajado por lá Me fale alguma coisa sobre isso Porque eles não cultivam uma mentalidade Sobre esta questão E quando assistam ao programa Nos canais de assinatura Realmente Quando vejo algo A este respeito Eles chamam de médiums Pirei Pirem Nas casas Mal assombradas A gente Não vê Desobsessão Sem espírito Um beijão Fique com Deus Que Deus te proteja E ilumine mais Sua E a sua competente Prestigiosa equipe Olha, mas você sabe Ana Paula Está melhorando Agora, por exemplo O espiritismo Ninguém sabe o que é Ninguém sabe o que é espiritismo Ninguém sabe Não é As pessoas Agora, eles têm sim já Como eu estava falando há pouco Essas igrejas espiritualistas Da Grã-Bretanha Já tem assim Uma penetração Em todos os países Da Europa E um trabalho assim Muito bem feito Com médiums Sabe Você vê Assim Que a formação deles É diferente A forma deles Realizarem o trabalho É diferente Eles, por exemplo Eles cobram São profissionais Mas a gente tem aquela ideia Assim, meio preconceituosa Por conta do Brasil Mas é porque Eles pagam Eles cursam Não é? Mediunidade Eles se preparam Então, não se aplicam A primeira vez que eu disse lá Daí de graça Que de graça recebeu Então Não suou bem Não, mas não foi de graça Não Nós buscamos o desenvolvimento Pagando Essa escola que eu falei aqui O Arthur Fidley College Eles fazem isto Sabe? Mas levam muito a sério Levam muito a sério Certo? Mas está havendo uma mudança Assim, de mentalidade Eu já percebo isto Tá bom? Um beijo pra você Pois é Ai, ai É intervalo, né Solange? Mas você disse um minuto Mas não intervalo Então tá Vamos ao intervalo Eu volto já já Sai daí não Tchau Tchau